Música Estreando no Panamericano, como é que está essa tua preparação, os ensaios, o treinamento? Está, começou a intensificar, sim, está tudo mais puxado, os solos tem que passar muitas vezes para dar resistência, a preparação física aumentou, está tudo mais forte assim, para dar tudo certo lá. Música Basicamente é treinar muito, tentar manter o foco, a concentração e pensar só na hora da prova, manter o foco lá, adiante em Guadalajara e não deixar outras coisas te interferirem. Música 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 Fantástico! Estupendo! Espetacular! Apresentação de Marcel Stieber do Brasil! Contagiante chamando a galera! É a apresentação para a medalha de hoje! Música 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 Talita Rás, contagiou o público, conseguiu aplausos! Tuiço de músicas aí, teve brasileirinho... Música Estou aqui com Nádia e Maurício, pais de Talita Rás, terceira colocada, medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. Nádia, o sentimento da conquista da filha no Pan. É uma montanha russa de emoções. É uma montanha russa de emoções. Depois do domingo foi algo muito ruim, porque ela foi muito mal. Agora, segunda-feira, foi assim, alegria, euforia, foi tudo junto, gente telefonando. Ainda está caindo a ficha, ainda não é... a gente não sabe ainda, nós vamos ver agora quando ela chegar. E como é que foi o pai? Como é que ficou o coração na hora que recebeu a informação que a Talita tinha ganho a medalha de bronze? Bom, eu posso dizer que já prometi para ela que não ia olhar mais o programa longo, né? Porque o coração, acho que mais duas competições dessas não aguentam, porque a alegria é muito grande. Realmente é satisfação total para nós. Cleonice, o Marcel, momentos antes de embarcar, sofreu um assalto, teve os seus patinhos roubados. Tudo tinha, tinha tudo para poder abalar um atleta. E o Marcel foi para lá e deu um show. Como é que ficou a mãe aqui no Brasil com toda essa situação e depois a conquista, ver a conquista do filho? Olha, a mãe ficou orgulhosa, logicamente, surpresa com a superação do Marcel. Eu já imaginava que ele fosse surpreender, mas não tanto. Ele foi perfeito, ele teve muita segurança, né? Guerreiro, não tem muito o que definir, né? Ele foi maravilhoso. Então, eu acho assim, ó, que o povo brasileiro tem que ter muito orgulho dele, né? E ele defendeu muito bem a nossa pátria. Como é que está o coração na espera da chegada do filho? Qual é a primeira coisa que tu pensa, assim, em fazer na chegada dele? Abraçar, com certeza, dar um abraço. É o que eu mais quero agora, né? Ver ele pessoalmente, sabe? Porque a gente viu ele saindo com aquela carinha sofrida daqui, né? E agora a gente vai ver... E aí Porque a gente vai ver E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto